A única coisa mesmo que eu quero é um agradecimento especial aos nossos professores, porque compraram a ideia, estão arduamente trabalhando, estudando e se preparando. Os nossos colaboradores funcionários, os técnicos administrativos que fazem tudo para que isso tudo aconteça, é algo que é fantástico que os nossos professores estão fazendo. Ação! É isso aí! O que a gente conseguiu fazer com esse projeto foi muito incrível, sabe? Poder ir lá, fazer, falar com aquelas pessoas, sentir como realmente era, fez eu e muitos colegas ser certeza do que a gente está fazendo, sabe? Com certeza do que esse é o curso que eu realmente quero. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a URCamp tem que se atualizar, a gente está numa era tecnológica, então acho que já estava mais que na hora de a gente mudar, de trazer umas coisas novas e proporcionar outras visões para os alunos também, né? Não existe dinheiro que pague de poder ajudar uma pessoa, cara. Isso aí é do fundo do coração. Depois desse trabalho, a gente está muito ingressado a seguir isso, a tentar tornar esse projeto melhor. Foi muito, muito difícil para nós esse mestre, no sentido de querer melhorar e procurar a melhor saída. Só que vendo esses trabalhos de vocês aqui, eu sei que a gente tem muito ainda que melhorar, mas nos afata o coração de tudo o que vocês estão apresentando. A URCamp nunca passou por isso e vocês vão ser os protagonistas disso e vocês vão ser o nosso apoio. Vale a pena doar a vida por isso? Vale a pena doar a vida de vocês? O que vocês estão fazendo hoje é algo que a gente acredita que todos temos que pensar diariamente para fazer, pelo menos, as escolhas de forma consciente. E é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.